As janelas flutuantes é um recurso que vai estar disponível na MIUI 12 Global e que você, inscrito no TecAlerta, já pode utilizar aí na sua MIUI 11. E como é que você faz isso? Assiste o vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao TecAlerta. É isso mesmo. As janelas flutuantes eram um recurso muito pedido pelos Mi fãs e a Xiaomi conseguiu agora trazer para a MIUI 12 Global. Já está até confirmado, hein? Mas quem não quer esperar para receber a MIUI 12 Global para utilizar esse recurso já pode baixar na MIUI 11. Como é que faz isso, pessoal? Primeira coisa, entra aqui na Play Store e digita essa palavra aqui, ó. Quick Shortcut Maker. É esse aplicativo. Baixa e instala, deixa ele quietinho lá no cantinho. Daqui a pouco você vai usar ele. Próximo passo agora, pessoal, é deixar o like nesse vídeo se você é novo, se inscrever no TecAlerta com o sininho ativado e me seguir lá no Instagram. Depois que você fizer isso, baixa agora uma atualização do Mi Security, que é isso aqui, pessoal. Mi Security. Baixa essa atualização do Mi Security, tá certo? Dá todas as permissões e vai atualizar o seu padrão de segurança aí na sua MIUI 11. Você já está me perguntando onde é que estão os links, pessoal. Onde é que estão esses links, Davi? Beleza. Os links eu vou deixar na primeira pessoa que escrever nos comentários janelas flutuantes. Escreve aí que eu vou deixar os dois links para você. Ainda vou fixar o seu comentário no topo, hein? Faz isso, pessoal. Depois que você fizer isso, olha só. Vem aqui, abre o Quick Shortcut Maker agora. Vai estar assim. Essa é a interface dele. Desse jeitinho aqui. Tem muito aplicativo. Não se aperreia, que é muito rápido. Digita aqui, pessoal, no campo de pesquisa. Vídeo sem acento, tá? Vídeo sem acento. Toolbox. Desse jeitinho aqui, ó. Escreve. Vídeo Toolbox. Vai aparecer a atualização do Mi Security. Você selecionou aqui. Seleciona o segundo, pessoal. Esse daqui, ó. Vídeo Toolbox, tá? Tá dando para ver aí? Beleza. Selecionei aqui. E agora você vai apertar em tentar. Apertei em tentar. Abriu o aplicativo do Vídeo Toolbox. E agora, galera, olha só. Temos aqui o Vídeo Toolbox, tudo acionadinho. O local do Shotcut pode ser esquerda ou direita. E aqui vou colocar os aplicativos que vão receber o Shotcut. Tem o Instagram, WhatsApp, AliExpress. Você vai escolher a quantidade de aplicativos que você quer utilizar as janelas flutuantes. Feito isso, pessoal. Bora fazer aqui um teste agora. Vamos abrir aqui o Instagram. Abri aqui o Instagram. Meu Instagram tá aqui. Nesse cantinho aqui, eu coloquei no canto direito. Lembra? Tá aqui, ó. Vou dar um toquinho na tela e vai abrir o Vídeo Toolbox, tá? Aqui eu posso gravar a tela, screenshot, transmitir para uma TV. Consigo também dar play no vídeo e deixar a tela desligada. Além disso, pessoal, eu consigo acessar outros aplicativos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso usar o Facebook junto aqui com o Instagram, pessoal. Olha só que legal. Tá aqui, ó. Aí você me fala, Davi, eu duvido você abrir outro. Abro. Tá aqui, ó. Abertinho aqui. Telegram, Instagram e Facebook ao mesmo tempo. Olha só que legal. Mas, Davi, você falou que funciona no YouTube? Funciona. Aqui, bora abrir aqui o YouTube? Bora lá. Abri aqui o YouTube. Deixa eu colocar aqui nesse canal aqui desse rapaz. Mas, cuidado para ele não me dar nenhum copyright, tá, pessoal? Vou botar aqui no canal dele. Tá aqui, ó. Vira aqui de ladinho. Vai aparecer uma propagandinha marota. Espera ela terminar. Né, pessoal? Tá aqui, ó. Pula aqui. Vai abrir o vídeo. E aqui agora. Vai. Faz tua mágica aí. Tá aqui, pessoal. Vou abrir agora o Facebook. Galera, funciona. É um miserável. É um miserável. Tá aqui, pessoal. Olha só. Abrindo aqui o Facebook funcionando. Janela flutuante. Abre agora o Telegram. Tá aqui. Telegram. Beleza. Funcionando. Abre agora o... Abre outro vídeo agora do YouTube. Galera, não funcionam dois vídeos ao mesmo tempo, tá? Você só abre o YouTube para ficar olhando aqui, respondendo comentários, mas não funciona, tá? Um momento, amigo. Olha só. Aliás, funciona. Tá aqui, galera. Olha só. Dois vídeos do YouTube ao mesmo tempo. Olha só. Funcionando. Dois vídeos do YouTube ao mesmo tempo. Tá rodando aqui, ó. Olha, galera. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Esse do meio aqui. E aqui rodando o vídeo do avião do Iron Maiden. Olha só que legal, galera. Dois vídeos ao mesmo tempo aí. Navegação flutuante, hein? E agora? Beleza. Gostei. E nos jogos? Como é que funciona? Se eu estou jogando, recebo alguma notificação de janela flutuante? Quê? Recebe. Bora lá ver os jogos. Bora lá, pessoal. Sai daqui. Bora lá. Quero só ver, hein? Quero só ver, hein? Tá aqui. Olha só. Abriu o jogo. Vai rodar. Não esquece, galera. Se você chegou até aqui sem pular, deixa o like. Se inscreve no TecAlerta. Me segue no Instagram. E olha aqui. Tá aqui rodando o jogo. Bota aqui. Olha só, pessoal. Eu quero ver... Bota no YouTube. Bora botar no YouTube. Tá bom. Tá aqui, pessoal. YouTube rolando, né? Aqui, ó. Pode ser uma música aqui de fundo, se você tá jogando. Bota agora o Telegram. Eu quero ver o Telegram. Tem Telegram? Tem. Aqui, ó, pessoal. Telegram rolando também. Tudo funcionando, galera. Bota agora o Facebook. Facebook, ok. Tudo aqui, pessoal. Várias coisas. E funciona pra todos os aplicativos que você quiser. Se quiser, se quiser colocar no Netflix, vai funcionar no Netflix. Se quiser colocar no YouTube também, como vocês viram, funciona. Todos eles. Então é isso, pessoal. Baixa, instala. Você vai curtir pra caramba. E se esse vídeo te ajudou, se você tá feliz, me dá um like. Se inscreve no TecAlerta. com o sininho ativado. Me segue no Instagram. Pra outros aplicativos e mais novidades. Fica Tec, fica Alerta. Falou, galera.